A frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial da Alerj se reuniu nesta segunda-feira para debater o cofinanciamento da saúde mental e a situação da rede de atendimento psicossocial, a RAPS. De acordo com o presidente da frente, deputado Flávio Serafini, a política de cofinanciamento é muito importante e vem se consolidando no Estado. No entanto, ainda é preciso incluir e fortalecer os centros de convivência, além de aumentar o controle social para que haja transparência na utilização dessas verbas pelos municípios. A gente também tem o desafio de buscar qualificar a política de cofinanciamento no sentido de ter melhores mecanismos de controle social. O que vai ser pactuado com o município, de que forma, como que a sociedade pode acompanhar para que esse dinheiro realmente se reverta numa melhoria do serviço que é ofertado para a população. Então, a gente está debatendo esses temas que são importantes no processo de aperfeiçoamento de uma política que é pioneira no Brasil e que partiu aqui do Parlamento e que a gente espera que tenha vida longa para a gente conseguir, de fato, garantir aos usuários da saúde mental o direito a uma política de assistência adequada. O deputado Valdeque Carneiro destacou a importância de verificar a previsão orçamentária dos municípios para a área da saúde mental, para que os recursos do cofinanciamento cheguem realmente para acrescentar e ampliar os investimentos nessa área. A gente tem que fazer um monitoramento muito severo sobre até que ponto esses recursos do cofinanciamento estadual tenha ampliado a capacidade dos municípios de investir em saúde mental ou se alguns municípios, não é mesmo, Flávio? Estão, na verdade, retirando um pouco o pé do acelerador, retirando um pouco o seu próprio investimento do orçamento municipal para cobrir as despesas apenas com os deputos do cofinanciamento. Janaína Fernandes, do Centro de Convivência da Zona Oeste, sugeriu que cada município apresente um plano de trabalho sobre o uso desses recursos para que possa haver fiscalização e monitoramento da ampliação dos trabalhos da RAPES. Se a gente sabe que essa verba é uma verba complementar, cabe ao município apresentar o plano de trabalho da RAPES. De que maneira o município pretende ampliar os trabalhos da RAPES a partir de um dinheiro que venha a mais, que o município não estava contando. O presidente da frente fez um balanço positivo da reunião e adiantou que no primeiro trimestre do ano que vem, o grupo vai dar continuidade ao debate do cofinanciamento e de ampliação dos canais de participação na Conferência Estadual de Saúde Mental. Tiramos duas tarefas centrais para o início do primeiro trimestre de 2022. Aperfeiçoar esse debate do cofinanciamento envolvendo a Superintendência de Saúde Mental do Estado, mais usuários, participação dos municípios e, por outro lado, buscar ampliar os canais de participação na Conferência Estadual de Saúde Mental que já está em curso. Aperfeiçoar esse debate do cofinanciamento envolvendo a Superintendência de Saúde Mental do Estado, a Anadchimba, a Anadchimba e a Anadchimba, a Anadchimba, a Anadchimba e a Anadchimba.